Eu vou partir Eu vou partir Você tornou a me enganar Eu vou partir Já sou demais em nosso lar Eu vou-me embora Muitas lágrimas vão te rolar Nos olhos seus Eu vou Eu sou na parte de Deus As crianças não tem culpa Do que veio acontecer O desprezo é minha arma Ele vai ferir você As crianças darei tudo Nada há deles faltar Pra você nem a esmola de um olhar O desprezo é minha arma As crianças não tem culpa As crianças não tem culpa Do que veio acontecer O desprezo é minha arma Ele vai ferir você As crianças darei tudo Nada há deles faltar Pra você nem a esmola de um olhar Eu vou partir Eu vou partir Você tornou-me a enganar Eu vou partir Já sou demais em nosso lar Eu vou-me embora Muitas lágrimas vão me rolar Nos olhos seus Eu vou Eu vou na parte de Deus Eu vou partir Obrigado.